Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de Joaquim Artur. Olha gente, eu estou num lugar, dá para ver que estou num corredor. É uma, quer dizer, foi uma obra dos portugueses que fizeram, é uma condição colônia. Então, como vocês sabem que eu agora estou na Vila de Gondola, num distrito de Manica. Então, essa infraestrutura, esse lugar aqui vai ser reabilitado. Já houve um patrocinador que vai reabilitar. Também aqui tem uma piscina, que também vai ser reabilitado. Eu vou te mostrar esse lugar aqui. Então, vamos ver isso. Esse é o corredor, como vocês estão a ver. Tem algumas imagens ali. Dá para ver que é uma construção bem antiga. Aqui tem uma, tem um desenho ali, parece que tem umas carroças, algo assim. Um modelo antigo de comboio, né? Então, é isto. Vamos mostrar mais outro lugar. Bem bonito. Então, aqui também parece que tem uma imagem de uma casa antiga. Aquela casa antiga parece ser uma casa tipo 2. Mas, é isto. Também lá na Ponda ainda tem mais, esse, essa imagem de comboio. Esse é o comboio de comboio. Então, dá para ver lá no fundo, tem uma boa imagem, que é a piscina. Dá para ver uma construção bem antiga. Lá na Ponda, lá. Então, esse lugar aqui vai ser reabilitado daqui a pouco. Com o governo de Sousa Urban. Então, parece que vai ser um investimento de tanto. Opa, tem mais, mais, mais. Dá para ver que é uma imagem bem antiga. É um lugar, quer dizer, um lugar perdido, como vocês sabem. Mas, agora, para ver que é uma coisa muito antiga, que tem uma boa imagem. Porque, isso aqui, esse lugar representa, ultimamente, esse lugar aqui. Então, eu acredito que vai, depois da sua reabilitação, vai até muitos turistas. Como vocês veem. Essa é a piscina que eu estava a dizer. Então, é uma coisa bem bonita, diferente. Bem bonita e diferente. Como vocês estão a ver também ali. Deixa eu parar nesse canto aqui, para vocês conseguirem ver bem o ângulo desse imagem, desse lugar. É isto aí. Então, esse aqui é o ângulo. Não sei se vocês estão vendo bem lá em casa, mas esse lugar aqui vai ser reabilitado daqui a pouco. Dá para ver que tem postes antigos. Tudo que está aqui é antigo. Tudo que está aqui é antigo. Então, é isto. Então, é isso aí. É um lugar muito bonito. E as pessoas vêm aqui, fazem fotos. Mas, depois de ficar tudo bem, acredito que esse lugar aqui, para você ter que entrar aqui, você vai ter que pagar um bilhete. Porque vai ser um lugar muito, muito bonito. Então, é isso ali. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Eu estou a falar também da cidade de Gondola. Na província de Manica. Muito obrigado. Eu vim aqui muito mais para mostrar esse lugar aqui. Porque é um lugar muito bonito. Que vai ser reabilitado ainda dentro desse ano. E a obra, o final, vai ser entregue ao município. Esse lugar aqui, ainda dentro do próximo ano, acredito que vai ser um investimento de tanto. Então, eu sou Joaquim Arthur. Se você não é inscrito no meu canal, subscreva-se. Se você é subscrito no meu canal, então deixe ali o like. Coloca o final de notificações para você ver mais vídeos de Joaquim Arthur. Então, muito obrigado. Se você não é inscrito no meu canal, Se você não é inscrito no meu canal,